Hoje eu vou correr atrás dos meus sonhos E aí, princesa? Eu morri? Pô, tu foi no chão a milhão, né, Lec? Aí não tem branjo que salve Branjo? Os brother anjo Peraí, quem é você? Eu sou o mano do céu, prazer, satisfação e glória Mano do céu Deus é mandrake? Véi, não, olha só, eu não sou Deus Deus é outra fita e o cara é bala, tá ligado? Tô? Lá pra baixo tem o capeta, o cara tem umas músicas boas Mas ele é mó mala, cê é louco, tipo E aí tem eu, o mano do céu, diretamente dos guetos celestiais E por que que eu vim parar aqui? E aí, bandida, vai meter o louco agora? Tu vivia me chamando? Mano do céu, cadê minha carteira? Mano do céu, que eu sou futebol Mano do céu, e agora? É, justo E o que que a gente faz por aqui? Eu vou louvar, 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 louvar Eu vou louvar, louvar, por glória a Deus, aleluia